Olá pessoal, nesse vídeo compartilho com vocês aqui como gerar legendas automáticas nos vídeos na hora da edição. Compartilho com vocês aqui uma ferramenta que é de edição gratuita, que já vem no Windows 11, nas últimas atualizações, para quem está instalando ou teve atualizações, já vem essa ferramenta nativa. Se não, você também pode instalar ele diretamente da loja Microsoft Store, que você pode instalar o aplicativo de edição, tanto no Windows 10 como no Windows 11. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, vou mostrar o procedimento caso você quiser instalar, se não tiver instalado, e também como gerar legendas automáticas nos seus vídeos, isso é bem bacana para quem curte ele usar legendas nos vídeos. Bom, e para quem usa aqui o Windows 11, basta vir no menu iniciar aqui do Windows, ele já vai estar aqui, ó, Microsoft ClipChamp. E para quem ainda não tem instalado tanto no Windows 11 ou no Windows 10, busque a opção de Microsoft Store, ou você pode vir aqui e fazer a pesquisa por Microsoft Store, para você instalar aí no seu computador, tá bom? Você pode clicar, aqui na opção de pesquisa, você vai pesquisar pela ferramenta, botar aqui ClipChamp, já comecei a colocar, ele já apareceu aqui, ó, ClipChamp editor de vídeo, basta clicar. Aí, para quem não tem instalado, basta clicar aqui para abrir, tá? Ou instalar. No meu caso, já tenho ele instalado, basta clicar aqui em abrir, e aguardar o momento que ele vai abrir aqui a janela. Agora, clique na opção Criar um vídeo, começar do zero. Você vai adicionar o seu vídeo aqui. Então, basta vir na opção Sua mídia, clicar em Importar mídia, e buscar esse vídeo no seu computador. Vou selecionar esse vídeo aqui, que eu vou usar como um exemplo. Vou arrastar ele aqui, clicar, segurar e arrastar para a linha do tempo. Vou cortar um pouco esse vídeo aqui, que eu não preciso de todo ele para usar como exemplo. Para cortar, é aqui na tesourinha, ou a letra S, como aparece aqui, ó. Ele corta. Deixa eu aumentar aqui, a lupinha aqui. Para gerar a legenda é muito simples. Você vai clicar sobre o seu vídeo, vê na opção Legendas aqui, clique nesta opção, Transcrever mídia. Aqui, você vai escolher o idioma que você gravou, tá? No meu caso, Português Brasil. Boto Português aqui, já aparece aqui. Português Brasil, seleciono. E Transcrever mídia. Você vai aguardar, dependendo do tamanho do vídeo, vai demorar um pouco aí. Agora, eu vou dar um play para vocês observarem. Vai aparecer a legenda aqui, ó. Já foi criado. Deixa eu dar um play aqui. Nesse vídeo, observe que já aparece o que eu disse aqui. Se precisar fazer alguma edição, basta clicar sobre ela. Aqui, você pode diminuir aqui o tamanho, ó. Vou deixar do tamanho padrão como fica. Você vai escolher aí. Você pode clicar e arrastar e selecionar. Escolher aqui a cor da legenda. Ou você pode clicar aqui nesse lapicinho também. Ele seleciona sua legenda. Aqui, você escolhe a cor que você achar interessante. Tem outra opção de cor também que você clica aqui. Você pode trabalhar na cor aqui conforme você deseja. Ao clicar aqui, você também tem a opção de escolher a fonte que você quer usar. Observa que muda, ó. Aqui, você tem o tamanho da fonte. Aqui, você tem mais opções também para trabalhar. Tá certo? Clico aqui sobre ele. Eu tenho aqui ainda a opção de fontes também. Eu posso selecionar por aqui. Tem a opção normal. Tamanho da fonte. Negrito. Itálico. Aqui, a posição que ela vai ficar. Se é centralizado. Direita e esquerda. Opção do texto aqui aparecendo. Fade em fade out de entrada aqui para a fonte. Tá? Se você precisar. Que é quando ela vai iniciar. E aí, você observa como é que ficou aqui, ó. Então, ela vai entrar. Iniciar a sua forma. De uma forma suave. Se eu deixar zerada aqui. Ela vai começar de uma vez. E quando eu faço esse efeito aqui. Fade in. Que é o início. Quando ele vai começar aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo. Ele entrou suave. Eu deixei 0.3. E ao finalizar o vídeo. Eu vou botar também o 3.0. Ou o 0.3. Aí, quando ele encerrar aqui. Ele encerra também de forma bem suave. E aí, eu vou botar o segmento aqui. Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou. Então, a legenda também fica suave aí na hora de terminar. Aí, tem efeitos aqui. Se quiser aplicar alguns efeitos. Observe que ao passar o cursor do mouse vai tendo efeitos. Aqui vai depender se você acha interessante isso ou não. Vamos voltar aqui para o início. Nós temos a opção de cor aqui também. Que você pode alterar. É avançado. Você tem a opção de linha. Deixa eu selecionar aqui, ó. A altura da linha. Você vai puxar aqui. Diminuir. Observe que ela tem mudança ali. Aqui você tem espaçamento das letras. Observe bem aqui que eu vou puxar. Vai ter espaçamento das letras ali, ó. Então, você faça isso se você precisar. Aqui você tem mais configurações. Tem a opção também aqui de escolher aqui cor da estrutura de tópicos. Então, você pode escolher aqui também. Vou botar preto aqui. Pronto. Tem a opção de sombra aqui. Se você quiser aplicar a sombra. Que destaca mais ele aqui também. E pronto. Nós temos aqui nossa legenda já criada no nosso vídeo. Se precisar fazer alguma correção. Basta voltar para a opção de legendas. Aqui. Aqui você vai fazer sua alteração. Deixa eu voltar aqui para o início aqui. Esse é o lado. Observe que ele está aqui maiúsculo aqui. O P também. O P está minúsculo. Eu vou colocar aqui. Só como exemplo. Está esse N aqui. Eu vou tirar ele. E vou botar o N maiúsculo. Só para você ver que você pode alterar. Observe que eu alterei aqui. No nosso vídeo. Então, você pode fazer a correção. Caso você observe que tenha. A fala não está compatível com a legenda. Aí você pode fazer a correção. Se você precisar. Você conhece bem sobre legendas. E quer baixar a legenda SRT. Você pode baixar ela. Para usar em outro editor de vídeo. Para quem já é acostumado com isso. Sabe do que eu estou falando. Se não. Você não precisa se preocupar com isso. Isso aqui é para quem vai usar em outro editor de legenda. De vídeo. Que pode aplicar legendas SRT nos seus vídeos. E aí você usa o mesmo vídeo. Ou aplicar em outro plataforma aí. Então, nós já temos tudo criado aqui. Se você não quiser a legenda. Basta clicar aqui. E desativar as legendas automáticas. Aí vai ficar sem legenda o seu vídeo. Tá certo? Mas se você quiser salvar. Basta vir aqui em editar o título. Você vai clicar aqui. Vai colocar o título que você quer. Colocar aqui teste. 3. Já fiz o 2 aqui em um vídeo. Vou deixar os vídeos que eu tenho sobre o Clipchamp. Aqui na descrição. Como usar a captura de tela. E também como editar vídeo com ele. Tá bom? Aqui já tem o nome do vídeo. Só teste como exemplo. É exportar. Aí tem a qualidade do vídeo. Vou colocar aqui 1080p. 4K é para quem paga pela ferramenta. Lembrando que tem alguns recursos aqui. Que tem o CDA mais que aparece. É para quem vai pagar. Tá certo? Então, 1080p está liberado. Está gratuito. Então, eu clico aqui. Aqui em qualidade 1080p. Agora, é só aguardar aqui. Ele renderizar. Vai ser salvo na pasta de download do computador. Ao terminar. Já pede aqui para abrir. Ou clicar aqui na pasta. Para abrir onde foi salvo. No caso, a pasta de download. Como eu falei. Eu vou abrir ele aqui. Olá pessoal. Nesse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Uma maneira simples. Rápido. De como capturar texto de imagens. Aqui no computador. Usando a ferramenta do Windows. A ferramenta de captura de imagem. Beleza? Lembrando que essa legenda que está aparecendo aqui foi o estilo de legenda de fonte que eu escolhi. Então, eu estou usando aqui o Windows 11. Vou mostrar para vocês o procedimento. E eu espero que essa dica possa ajudar você que está iniciando aí na edição de vídeo. Bom galera. Então, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva. E ative as notificações no YouTube que é o sininho. Clicando sobre o sininho. E a opção todas. Dessa forma você vai receber mais postais aqui do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.